Música 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 Acordaram Tinha acabado de acordar, eu fui ver elas estavam dormindo ainda E o Dan e o Gabriel tão lá embaixo Um jogando videogame e o outro fazendo trabalho Os dois acordam cedo Eu acordei uma hora E eu voltei a dormir E eu voltei a dormir E depois eu acordei uma hora E eu voltei a dormir Ah, é bom dormir, né? Soninho da beleza As meninas precisam de mais horas de sono, né? Porque são mais bonitas Não, e o Branquelo? O Branquelo, o Gabriel sai Arrumou a cama, né? Não Esse Gabriel, ele é igual um velhinho Assim, sabe? Ele acorda cedo Arruma a cama Aí vai lá e ele mesmo pega as coisas dele Toma café Aí quando eu acordo eu mando ele comer mais alguma coisa Então ele levanta Gente, ele é todo assim bem certinho O que é a minha ingressa dele? É a mini dan Agora eu vou Fazer um café Claro Pra acordar Porque eu tô meio dormindo aí Essa noite eu acordei Ai, o Thor tá com essa mania agora 2, 3 horas da manhã Ele acorda Ele acorda Daí eu tenho que vir aqui Abrir a porta pra ele Pra ele ir lá fora E daí ele não vai assim lá fora rapidinho Faz um xixi, toma água e volta Ele fica um tempão lá fora Aí ele fica assim uns 10, 15, 20 minutos lá fora Aí eu tenho que ficar chamando ele pra dentro E ele demora pra vir Mas calma gente, deixa eu acordar primeiro Daqui a pouco eu volto pra falar com vocês Pronto Acordei Tô com o olho meio inchado ainda E a cara meio inchada mais Sou acordada Até dei uma maquiada Meu, que milagre Eu beguei a se maquiar Mas... Ai, deu um sol bonito O sol não Na verdade não tinha sol Mas tinha um ventinho bom Assim Eu pensei, ah, não vai chover hoje Coloquei a coberta lá Na sacada Pra pegar um ar E aí agora começou a chover Vai ser mais um dia de chuva Dia de finados sempre chove, né? Vocês já viram? A maioria dos dias de finados tá sempre chovendo É difícil ter um dia de finados com sol Quase sempre tá chovendo A Helena tá fazendo um arco-íris Um arco-íris do Flamengo Ela fez assim, daí eu falei, nossa, parece o Flamengo dela Quem é o Flamengo? Aí eu mostrei pra ela Da lá Ai, é verdade Parece Então o Gabriel vai desenhar o quê? Não sei Não sabe? Não vou desenhar nada Tô chateado Por que tô chateado? Não quero falar Tô fazendo aqui o almoço Arroz Depois Vou fazer um repolhinho É... Assim... Cozidinho Ah, eu tenho que pegar outra colher, né? Porque essa colher aqui é ruim pra mexer as coisas Vou pegar essa aqui Vou fazer um repolhinho cozidinho E eu tenho feijão pra descongelar Aí vai ser arroz, repolho, feijão, franguinho E uma saladinha Deixa eu pegar aqui o feijão O último... Ai... A última coisinha de feijão Parece que foi mexida Um pouco estranho Eu não guardo feijão assim Esquisito Será que foi a Rafa que mexeu aqui? Mas enfim... Tá bom ainda Parece um sorvetinho, né? Se tivesse no pote de sorvete Dá pra parecer que era sorvete de chocolate Não parece? Agora eu coloquei um pouquinho de água pra descongelar mesmo O Gabriel falou que tá ali inventando um alfabeto Aí a Rafa mostrou um livro lá que ela tá lendo A gente já assistiu um filme também Se vocês não assistiram O filme Tolkien É um autor É uma história real Uma história verídica E é muito lindo o filme Porque mostra A história dele A vida dele Esse... Esse autor Ele fez... Ele escreveu o livro O Senhor dos Anéis Que daí virou filme, né? É... O Hobbit Todos esses filmes Assim... É... Esses filmes que fizeram bastante sucesso, né? Eles são de livros assim muito antigos E mostra a história dele Assim... É muito linda Quem não assistiu, assiste Tolkien O Tolkien E aí o Gabriel falou que tá... Agora ele vai inventar um alfabeto dele Ele tá inventando uma língua nova ali A entrada de ele escrever um livro, né? Com essa língua nova Mas enfim, gente O cara é muito inteligente Esse Tolkien Assim... Meu Deus Ele é muito, muito, muito Uma inteligência assim Fora... Fora do normal, assim Ele escreveu esses livros E... E... Esses filmes Quem não assistiu, né? O Senhor dos Anéis Assim... A trilogia do Senhor dos Anéis Assiste que... É muito legal também Só que não dá... Eu não consigo ver mais de uma vez um filme O Dan assistiu umas dez vezes E quando eu vejo ele tá sempre assistindo Tipo, é um filme que Ah, eu não tenho nada pra fazer Eu gosto do Senhor dos Anéis É uma coisa que o... Que o Dan assiste Tipo, não que não seja legal Eu não gosto do Senhor dos Anéis Não gosto do Senhor dos Anéis Tu nunca assistiu? Já Já assistiu? Não Tu nunca assistiu? Sim! Não é pra tua idade? Mãe, sabe as... Mãe, sabe as vezes Que eu tava assistindo com o pai O Senhor dos Anéis? Tu assistiu com o pai Já do Senhor dos Anéis? Uhum Nossa, mas nem é verdade Vocês tem uns monstros lá tão feios Eu comprei ali Nunca gostava do Senhor dos Anéis Então eu não assisti o pai Hum... Mas eu não acho legal pra vocês assistirem Porque tem uns monstros lá Umas coisas feias Que eu acho que vai assustar vocês Então, meu pratinho Arroz, feijão Repolho, cenoura Pepino Pepino Tomate A Helena vai comer feijão hoje A Helena não come... Ela tira toda a carne do prato Tem que comer feijão Porque eu não gosto dessa carne Mas tem que comer Sempre gostou Ela sempre gostou dessa carne E daí ela tá enjoada já Daí tem que comer ali o arroz e feijão, tá? Vocês já viram isso daqui Ele é tipo um cubo mágico também Deixa eu mostrar aqui Deixa eu focar Ele é tipo um cubo mágico também É... Os meus sogros compraram pra Helena Que ele é mais fácil de montar Porque a Helena tava frustrada Que ela não tava conseguindo Fazer aquele piramique, sabe? Que o Gabriel tava montando É... Tava muito difícil pra ela Daí eles acharam esse daqui que é mais fácil Aí ela conseguiu montar Ela montou várias vezes já Ele é assim, ó... Ele gira aqui no meio E ele gira... Daí tipo... Gira aqui Daí gira as bolinhas assim, sabe? Gira aqui Aí gira as bolinhas Assim Daí gira as bolinhas Aí tem que ficar tudo de uma cor só, né? Daí gira as bolinhas aqui Aí... Leva as bolinhas Não tô conseguindo com uma mão só Aí leva as bolinhas Ah, vocês entenderam, né? Daí leva as bolinhas lá Pro lado de lá, ó... Tá vendo? E daí muda as bolinhas aqui A cor Aí tem que deixar tudo de uma cor só, né? Ó, daí as bolinhas mudam assim Então ele é tipo o giratório, ó... O círculo mágico Tem o cubo mágico, piramix e o círculo mágico Aí é esse aqui Aí ela montou várias vezes já Pra ela foi mais fácil E ela consegue montar Daí é bem legal Isso aqui Ai, gente, graças a Deus o tempo mudou Olha só que lindo que tá o céu E aí eu coloquei as crianças pra brincarem aqui fora Já trouxeram um monte de brinquedo aqui Já tão brincando ali fora E tão ali Coloquei o meu tapetinho ali Era pra pegar um sol, né? Mas o sol já andou, já Deixa aqui, ó... Pra pegar um sol Você virou meu brinquedo novo? Ó É um negocinho anti-estress Mas que estressa todo mundo pelo barulho que faz Pra mim não estressa Pra ti não estressa Mas pra nós estressa Que fica um barulhinho chato É porque os adultos não gostam Né? Né? Mãe! Só as adolescentes Mãe! Hoje à tarde eu quero ver se eu dou um pulinho Lá na casa da minha mãe É... Porque eu não vi ela no final de semana, né? Já não fiz mais de uma semana que eu não vejo ela O meu cabelo Por causa do vento Daí eu tô com saudade dela Queria ver ela Não sei se ela vai ficar assim Os meus pais vão ficar em casa hoje à tarde Que minha irmã e o... E o... A minha irmã e o meu irmão Meus cunhados Eles estão na praia Eles foram lá Ah, eu queria ir lá também Só que... Aí eu ainda não pode por causa do TCC, né? Que ele tá fazendo ali Que ele tá terminando Ele tem... Além do TCC Ele tem mais um trabalho pra fazer Muita coisa da faculdade Daí ele precisa aproveitar esses feriados Essas coisas pra poder fazer Aí eu não queria ir sem também, né? Sem ele Chato, né? A marido tá em casa fazendo as coisas E a mulher tá na praia Aproveitando Qual o problema? Qual o problema? A falta de companheirismo, né? De solidariedade Mas, enfim Mas, enfim Daí a gente vai... Aí eu vou ralhando só na mãe Dar uma volta ali na noite Eles brincam bastante lá na minha mãe também Mas eu quero ver se tem algum parque Alguma coisa assim Aberta pra levar as crianças Não sei se eles vão querer também Mas na minha mãe tem bastante coisa Que ela pode beber Bastante espaço, né? Mãe... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Gabriel, tu pegou meu tapete? Não é pra pegar meu tapete Tá, vamos limpar a cozinha E eu tenho que passar o aspirador lá em cima também Que eu ainda não passei Só organizei as coisas lá A cama Essas coisas assim eu organizei E não passei o aspirador Mas... Eu achei interessante Não tinha experimentado esse ainda Daí eu comprei pra ver Vou usar no piso Pra ver se dá certo Não hoje Não hoje porque eu ainda tenho bastante produto de limpeza no meu Negocinho que eu uso, né? Eu uso isso aqui Pra... Pra limpar o piso Mas tá acabando, ó Assim que acabar tudo Eu vou colocar aquele lá Diz que tem que misturar com água, né? Eu vou colocar aquele lá aqui Fazer a misturinha Pra ver se... Pra ver se é bom mesmo Se dá certo Aí se der eu falo pra vocês Ou se alguém usou aí Comenta aqui embaixo O que achou, né? Se achou legal Se achou bom O que foi Eu não... O meu não pode fazer muita espuma Porque eu uso o sequito E se fizer a espuma o sequito não funciona É uma... É uma esponja o sequito, né? Então se der a espuma Ele não... Não funciona Tem que... Não pode ter espuma o... O negócio Então se tiver espuma pra mim Já não vai dar certo Mas vamos ver Assim que... Que acabar ali Eu vou fazer a misturinha Pra ver Acabei de limpar Aqui a cozinha Agora eu vou... Passei o aspirador Lá em cima também Agora é duas horas da tarde Tá tudo meio ok Aqui eu tô esperando Minha mãe me responder Pra ver se eu posso ir lá Na casa dela ou não Eu não sei se ela tá em casa Porque como os meus irmãos Estão na praia Como meu irmão tá construindo lá Daí eles estão lá E eu não sei se meu pai Meu pai falou que ia tirar um dia Essa semana E ia lá ajudar ele Aí eu não sei se ele tirou hoje Pra ir lá ou não Porque eles não me responderam Eu acho que se eles não me responderem É porque estão lá Ai sabe... É ruim quando a gente queria Tá junto assim Tá perto e não pode Aí a gente inventa alguma coisa Por aqui Meus pais estão na praia também Ai não tem mais pra onde a gente ir agora Ah então a gente vai dar uma volta Aqui no bairro Vai no parquinho Vai ver as coisas aqui No bairro A gente nunca sai de casa né A gente vai dar uma saídinha aqui perto mesmo Que não dá pra ir muito longe também Daí o Dan vai dar uma pausinha ali Pra ir com a gente Daí a gente vai ali As crianças brincam um pouquinho Daí a gente vai ali Comprar um sorvete E vem pra casa Ai será que vai ter muita gente no parquinho Olha só Lá no parquinho não tem ninguém Tá tudo vazio Aí o Dan falou É porque tá todo mundo na praia Se tu fosse pra praia Eu podia ir com as crianças se eu quisesse Aí o Dan falou que eu podia pegar as crianças e ir pra praia Só que Aí falou assim Ah mas pra voltar vai ter fila com certeza Aí eu pensei bem né Pois é Se for com as crianças pra praia agora Depois pra voltar vai ter a maior fila Aí não ia compensar Só que eu não sei Ah tá molhado Tem poça de água lá É uma cadeira de... O que é isso? Isso aqui é pra fazer assim ó Pra colocar o pé aqui E levantar O chão tá muito molhado Cuidado aí Tu vai descer do... Do escorrega E vai cair na piscina ali Tubogão Nossa, tá muito molhado Meu pai tá todo molhado já Olha ali a poça d'água Eu vou cair Eles vão molhar o pé tudo Não é xixi O Gabriel vai cair ali O Gabriel vai cair ali Ele vai cair ali Vai cair na poça também Tá tudo cheio de poça Não dá pra... Não, tá muito ruim Por isso que não tem ninguém Não tem ninguém Porque não dá pra brincar Tá tudo molhado Ainda bem que a gente... Ainda bem que a gente veio andando Não veio de carro Vem cá Gabriel, mostra aqui Não fazer nada Não falar alto Olha Deixa eu limpar Não dá nem pra sair Não, tu pode limpar Não, não... Não adianta limpar, Gabriel Ele caiu na poça Gabriel, se tu não fizer nada Ninguém vai saber Deixa assim Casa tu chega lá Tu tira a roupa e já tá na poema Lá, as outras crianças estão mais sujas que tu, Gabriel Pode colocar Não, o que? Não quero ir pra casa Muito chato aqui, Gabriel Não tem nenhum brinquedo pra brincar Não dá pra ir no parquinho Não dá pra ir no parquinho Vamos pra casa tomar o sorvete Eu não quero tomar sorvete Eu não gosto O que que tu quer então? A gente quer tomar sorvete O que que tu quer então? É o pior do dia Ai, podia ter sido o pior, Gabriel Podia ter nem saído de casa Esse aí tá meio perigoso esse daí pra Helena Tá escapando ali, Helena Como faz isso? Tá escapando aqui Ela tá escapando ali embaixo ali, ó Do lado É o pior dia Não é o pior dia? Olha que bom Que legal Não é legal escorregar em poça Não é legal escorregar em poça? Não É, é legal sim É a Peppa Pig, Gabriel Não sou, eu odeio a Peppa Pig Chegamos do parquinho, tomamos banho, né? Aí eu fui lá no mercado e comprei sorvete A Helena quer do mesmo que o teu Vou empurrar isso lá pra... Aí eu comprei massa de pastel pra fazer pastel Hoje a noite eu quero fazer na Air Fryer Nunca testei fazer pastel na Air Fryer Nossa, eu nem sabia que você ia fazer pastel Aí eu vou fazer de queijo e presunto, né? Que já tem Aí eu queria fazer um outro recheio Aí eu ia ver o palmito, mas gente, não deu coragem O vidro do palmito tá 19 reais Eu achei muito caro, comprei brócolis Nunca comi pastel de brócolis Vocês já comeram? Eu já comi pizza de brócolis, já comi pastel assado de brócolis Mas, mais pastel assim frito eu nunca comi Vou fazer de brócolis e queijo Vamos ver se vai ficar bom Comprei morango também Ô mãe Pode falar agora Faz tempo que a gente não come pastel Faz tempo, né? Faz bastante tempo que eu não faço pastel, verdade? Então vou aproveitar pra editar esse vídeo mais cedo Hoje, agora é 5 horas da tarde Eu vou dar uma paradinha pra editar Pra depois ter um tempinho com as crianças, com a Dani Aproveitar que eles estão todos em casa, né? E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E até amanhã Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!